Nós participámos em eleições que não foram democráticas, não foram transparentes, e isto não é uma expressão do Presidente do Brasil. Os observadores internacionais que aqui estiveram pela primeira vez, inclusive os africanos, não consideraram as eleições livres, justas e transparentes. É importante que os jornalistas angolanos saibam isto. As declarações de relatórios dos observadores entenderam que estas eleições foram vincadas por muitas violações da lei e não foram livres, nem justas, nem transparentes. Nessa medida, nós não podemos premiar o desvio ao direito. E, portanto, é também um incentivo a que façamos melhor. Angola precisa de fazer melhor. Angola precisa de ter a coragem de abraço da democracia plena, de abraço de um Estado de direito democrático, pleno. E esta não é ainda uma realidade. Houve um discurso bastante distinto que eu gostava que os jornalistas lhes dessem muita atenção. Nós, desde o período da pré-campanha até o momento, nós falamos sempre de desvio às leis, de respeito à Constituição. Nós nunca falamos de fraude. E falamos de provas. Infelizmente, os tribunais angolanos fogem da justiça e do conceito do direito. Eu penso que toda esta questão foi afirmada nas minhas intervenções, substantivamente. Agradeço a todos. Um bom dia a todos. E eu espero... Eu gostaria de ver autarquias em 2023, naturalmente. Muito obrigado.